é uma coisa muito hilária agora comigo quem parece foi o banco depositar 578 euro para pagar meu aluguel que eu pago todo dia 6 7 e depois do dia sempre antes o rapaz colocou 50 euros a mais na conta eu nem percebi sair peguei o recibo embora no caminho com a samantha eu fui ver o papel já tinha saído do banco já tinha lutava longe aí eu comecei a rica samantha foi nossa de 50 euros no banco essa monta gel mas vai sair do salário dele eu falei é verdade né vou voltar lá aí eu fui assim será vão pra casa a louca mas eu pensei né gente gente vai sair do salário do rapaz 50 euro é muito dinheiro para quem é salariado né cara ganha aí não sei 900 a 1.200 euros por mês 50 euros da conta dele fora que vai levar um pochão de orelha talvez deve ser demitido né porque é um erro de contabilidade de um de um bancário né aí nós fomos no banco quando eu cheguei no banco tava lotado o banco aí eu chamei a superior né com a responsável falei senhora teve um erro de minha conta ele colocou 50 euro a mais na minha conta eu quero ficar rica mas não roubando ninguém aí ela é senhora muito obrigada pela sua honestidade aí ela foi chamou ele começou dar um colapso no rapaz ela falou calma não se estresse não fica nervoso a moça veio devolver o dinheiro só que você tem que prestar atenção porque isso é um erro muito grave mas não tem conversar depois eu falei mulher eu fui pra cima dame não fica brava com ele coitado ele é novo aqui no banco é a primeira vez que eu vejo esse rapaz aqui tem 13 anos que eu venho aqui falei pra ela e eu acho que só não deveria demiti-lo daria uma bronca nele sim falei pra ela chama atenção dele porque isso não se faz porque quem vai perder vai ser só ele porque na verdade o banco vai descontar do salário dele só que também é um erro grave ele é bancário ele não pode errar na conta aí ele ficou todo emocionado veio me falou muito obrigado ele é de origem indiana né paquistão lá não sei de onde aí eu peguei e comecei a rir aí eu cheguei e vim embora da samanta falei puta que pariu uma penação que taça a europa a gente matando cachorro a grito em paris você imagina gente matando cachorro a grito em paris eu ganho 50 eu tenho que devolver mas eu devolvi gente porque a minha consciência é muito maior do que o meu a minha soberba né eu sou eu sou todo ser humano é nem falar posar de santinho não mas se eu tivesse encontrado 50 euro na rua com certeza não devolveria porque não teria dono não teria remetente não teria destinatário não teria nada mas aí no caso né eu sei que o rapaz eu tava consciente da origem desse dinheiro e eu acho que que não era meu né aí eu fui devolver mas gente pra quem só tinha feito 100 euro a semana inteira louca e ganha 50 tem que devolver ai gente na hora eu pensei ai o que eu tô fazendo aqui eu vou pra casa não devolver nada mas aí a samanta geovada eu falei não é verdade tá tô brincando vai imagina minha consciência é o que eu tenho mais precioso no mundo é meu é meu caráter é minha consciência jamais vou deixar me vender por 50 euros 100 euro que fosse devolveria não é meu agora se eu achasse na rua 100 euro 200 euros jogado no chão ou numa carteira sem destinatário sem remet ninguém aí sim porque não tem dono né mas nesse caso não ai muito hilário gente a gente matando cachorro a grito na europa ainda tem que ai que loucura foi isso que aconteceu hoje comigo com samantinha mas eu tô muito feliz né eu falei pra samanta agora nossa eu tô tão leve eu tava estressada eu tava chateada com as coisas que tá acontecendo comigo agora aqui em paris não tô ganhando dinheiro não tô bem aí de repente que aconteceu isso eu fiz esse gesto nossa mas então bem tão leve tô quase futurando a louca com a gente piafa atrás de mim tchau gente